Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, detector de buraco. Exatamente, detector de buraco, mano, nova profissão do Alanios nessa pandemia. É, estamos procurando buracos em história, meus amigos. Exatamente, cara, e é sobre isso justamente que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, porque Mortal Kombat Aftermath aí nos trouxe muita alegria no seu modo história? Trouxe. Trouxe muito sofrimento? Também? Trouxe. Mas tem buracos nessa história que nós precisamos comentar com vocês aqui, e nós vamos falar sobre alguns personagens ali que as suas aparições, ou não aparições, né, ficaram um tanto estranhas aí. Mas antes de continuar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente, ó. O Alanios está de olho em vocês, ele está procurando buracos, ele pode achar buracos em suas almas. Já estou ficando louco aqui, ó. Tem uns mandos que não estão dando like, eu estou vendo, ó, 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 ó. Não está dando like, não está ativando o sininho com todas as notificações, não está se inscrevendo, entendeu? E aproveitem, meus amigos, por favor, quem ainda não viu, porque o YouTube é chato pra caramba nesse sentido também, não notifica a galera. Nós soltamos a nossa análise na sexta-feira do The Last of Us Parte 2, cara, que a gente recebeu antecipadamente a da galera do PlayStation Brasil, gravamos com a Leptex lá do Combo Infinito. Então, por favor, o link está no comentário fixado aqui. Se você aí ainda não viu, cara, acessa lá, assiste, que está muito top, sem spoilers nenhum. Então, vocês podem assistir tranquilos aí, que não vai estragar a experiência de ninguém. E bora lá, dá essa força pra gente. E vamos falar de buracos, Alain, não sei o que nisso, né? Vamos falar de buracos. Buracos grandes, buracos imensos, buracos em todos os lugares ali. Exato. Muito esburacado essa história do Aftermath, apesar de uma muito boa construção. Ficou faltando muita coisa. E, cara, dá pra dar tropeço ali. Ah, dá pra dar tropeço, cara. Começa falando aí, meu querido Alain, sobre os primeiros buracos que nós temos aqui, que tenta tapar nesse vídeo de hoje, que não vamos conseguir. O primeiro buraco já é uma cratera, na verdade, porque ele tá desde a expansão da campanha, né? É o tal do Smoke, cara. Cadê a fumaça ali, mano? There's smoke, there's fire. E não tem Smoke, mas tem fire pra caramba ali. Exatamente, cara. Isso é uma coisa que a gente tava discutindo depois da história do Aftermath, e aí a gente ficou de fazer esse vídeo pra vocês já tinha um tempinho, que apareceram ali espectros como a Sindel e o Nightwolf, que não tinham aparecido na primeira parte da história do Mortal Kombat 11, que ficou estranho pra caramba, entendeu? Apareceu o Kitana, apareceu o Jade, Cabal e o Kang e tudo mais ali, mas não tinha aparecido nenhum desses aí que a gente acabou de citar. Na história do Aftermath, incluíram eles ali. Nightwolf teve a sua alma roubada pelo Alanius, que está curtindo os poderes dele até agora. Sindel apareceu ali também, foi revivida. Mas e o bendito do Smoke, cara? Tem um diálogo do noob que ele fala que o Smoke está lá em Netherrealm. Eu não lembro com quem que é o diálogo, mas ele fala isso. E até agora o cara não apareceu, sabe? Isso é muito bizarro, porque eles trouxeram mais espectros de volta, seres poderosos que poderiam ajudar ali o Liu Kang, a Crônica, a Kitana, na sua empreitada de resetar o tempo. E não apareceu, velho. E aí? E aí, Netherrealm? Pois é, está um buraco gigante ali. Quem não lembra, né, onde que o Smoke foi parar, joga lá o Mortal 9, dá uma olhadinha lá no canal, lá na plataforma roxa lá. A gente fez ali a história inteira do Mortal 9, dá para ver todo mundo ali. Inclusive, um dos caras que está nessa lista aqui também, né, Caio? Pois é, cara. Um aí que muita gente gosta, outros não gostam tanto assim, mas ele está um tanto esquecido na franquia Mortal Kombat, a gente acredita que não deve aparecer. Inclusive, quando a gente estava pensando nos personagens, a gente esqueceu dele, cara. A gente lembrou sim, no Rumpante, que é o nosso querido Striker, mano. É outro que também é um espectro, né? Foi transformado em espectro pelo Kwanji no Mortal Kombat 9 depois da limpa que a Sindel fez na galera. E também não apareceu no modo história do Mortal Kombat Aftermath em momento algum. Poderia ter aparecido nessa nova história? Sim, cara, poderia. Seria também um bom adendo ao exército do Liu Kang ali para poder dar um jeito na galera. Mas não. Decidiram deixar o nosso querido policial espectrado para trás. Exatamente. O Striker também ficou completamente fora ali. Ele, o Smoke, ainda se tivessem aparecido no meio da batalha contra aqueles diversos monstros ali e tal. Se tivesse aparecido ali no meio, como um NPCzinho, né? Então você vê de longe e fala Pô, que da hora, achei o Striker aqui. Pô, o Smoke e tal, o easter egg. Beleza, mas nem isso aconteceu. A gente não tem nada dentro da história. A gente pode ter alguma coisa em diálogo, mas a gente sabe que diálogo não é um negócio para levar muito a sério. Eles dão pistas de alguma coisa, mas eles não falam, muitas vezes, nada que é canônico. Então não dá para considerar muito o diálogo como algo que está lá para cobrir alguma coisa que não foi comentada dentro da história. E aí a gente olha lá e vê que o cara não está em lugar nenhum. Ele não foi tratado desse assunto, não foi tratado esse furo, ele não apareceu nem para a NPC. E por que a gente está falando que é furo da história? Porque a gente sabe onde eles estavam. Eles estavam em Netherrealm. A gente sabe que eles estavam lá. De repente, eles desaparecem completamente. Isso para nós é um baita furo de história. A gente imagina os motivos que é por conta da não aparição deles mesmo no Mortal Kombat 11 como personagens jogáveis. Então eles nem criaram o design deles, é possível. Então é por isso que eles acabaram não aparecendo. Outros personagens ali que acabaram aparecendo depois, como a Sindel e o Nightwolf mesmo, que tinham sumido na primeira parte, eles estão dentro do jogo ali como personagens jogáveis. Eles vieram como DLC, o próprio Shin Tsung também. Então, natural, eles virem na história ali depois. Poxa, não fazia sentido. Se não tivessem feito um Aftermath, ficaria bizarro, seria um furo do mesmo jeito. Mas como eles apareceram, justificaram, ok. Agora, esses dois personagens, cara, de maneira alguma, a gente até poderia ir um pouco mais além aí de personagens que poderiam ter vindo na mescla temporal, como o Goro, o Quintaro, esses assim que também não apareceram, que é estranho. A mescla acontece com o Mortal Kombat 9 ali, né? Durante o torneio. E eles estavam ali. Exatamente. Estavam ali um pouco antes ali. Na verdade, um pouco depois ali. Você enfrenta eles com o Sub-Zero, o robô ali, enfrenta os dois, né? Então, pelo menos os do passado, os do presente, inclusive. A Shiva liderando ali os Shokan e tal. Cadê o Quintaro ali, que não está liderando como general das guerras todas ali? Muito bizarro isso. Mas não para por aí não, meus amigos. Nós ainda temos alguns furos para poder comentar aqui com vocês que esse incomodou eu e o Alanius profundamente. Mas assim, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. De certo modo, até curti. Mas vocês vão entender daqui a pouco por quê. Nossos queridos Scorpion e Sub-Zero. Eles aparecem na campanha, no Aftermath ali. A gente vê eles ajudando e tudo. Naquela parte dos Jardins Ardentes lá do Scorpion, eles estão lá, os dois. Mas na batalha final contra a Kronika ali, nos navios e tudo mais, eles evaporaram, cara. Na primeira parte, eles estavam lá, ajudaram o Raiden e o Liu Kang, a galera ali e tudo. Foi muito foda a participação deles. Aí, na história do Aftermath, o furo é justamente esse, cara. Eles iriam realmente deixar todo mundo de lado e não ajudar de forma alguma? Por que eles ajudaram, então, na primeira parte e nessa parte não ajudaram? Não faz sentido, cara. Tipo, o que acontece? Ah, não, acho que os caras vão ganhar. Então, vamos parar de ser ninja e abrir um restaurante japonês ali. Vamos vender picolé, o Sub-Zero já está bom nisso. Exatamente. Que negócio é esse, cara? Não faz sentido. Eles não aparecerem. Depois de uma parte da história, eles são deletados completamente ali. A gente não vê eles em nenhum momento. A gente fica até esperando para saber se vai que eles aparecem ali durante a luta contra o Shinsung e tal. Que bom que não apareceram, né? É, é isso que eu ia falar. Exatamente. A parte que eu gostei desse furo foi justamente por isso. Eu não queria ver o Alanis roubando a alma do meu Scorpion. Não. Deixa ele meio quentinho lá, quieto com a alma dele, entendeu? Mas assim, o que a gente começa a pensar é o seguinte, cara. Eles realmente não colocaram o Scorpion e o Sub-Zero ali porque já estava planejado para os vilões ganharem, entendeu? E a gente vê esses dois apanhando ali. Acho que até o próprio Ed Boon, que ama o Scorpion, eu não ia gostar de ver, entendeu? Não, tira, 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 tira. Mas tem essa cena aqui, não, não, tira, tira, tira. Mas eu suspeito que se tivesse os dois juntos ali, a história ia ser diferente, cara. Isso que eu ia falar também, entendeu? Era o outro ponto. A gente está falando esse ponto aqui de não ver os dois apanhando. Mas se formos pensar todos juntos aqui, nós sabemos o quanto o Sub-Zero e o Scorpion são poderosos. Vocês acham mesmo que Shao Kahn e Sindel contra Liu Kang, Kitana, Kotal Kahn, Scorpion, Sub-Zero ali, eles iam fazer alguma coisa? Não ia, cara. Não ia, entendeu? O Shao Kahn pode ser forte, Brutamondes ali, Crossfiteiro, tanto que ele quiser. Não dá, cara. Contra Scorpion e Sub-Zero, não dá, velho. Ia ser muito apelativo eles vencerem essa galera toda assim. Ia ter que ser muito overpower ali, ia ter que fazer um negócio muito mirabolante para conseguir justificar. Talvez isso explique o furo, né? Porque o trabalho para justificar isso ia ser enorme em cima do que o Scorpion e Sub-Zero são capazes de fazer. A gente já viu o poder do Koy Liang ali quando ele usa, né, o poder lá do Deus do Sangue, né, na HQ do Mortal 10 ali. A gente já viu que ele foi capaz de congelar uma cidade inteira. Então, uma vez que ele utiliza o poder dele no nível máximo ali, meu, ele congelaria todo mundo ali. Scorpion só ia ali se teletransportando e quebrando uns picolé que ia ficar no meio do caminho. Então, eles colocaram eles na primeira parte da história porque os mocinhos iam ganhar e eles só tinham que enfrentar alguns Minions ali. Eles não iam enfrentar ninguém tão poderoso assim. Embora eu acho que seria muito foda isso acontecer. Mas... Mas aí, a grande pergunta que fica que isso que é o ponto é onde eles estavam? Será que o Liu Kang God foi lá e trocou uma ideia com eles e falou ó, peraí, eu preciso de vocês para uma outra coisa aqui. E aí vai ter uma expansão que a gente joga com os dois? Pois é, mano. Cara, a gente começa a viajar na maionese aqui, entendeu? Por conta desses furos aí. Porque essas são as explicações que a gente consegue pensar para eles não terem colocado. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E realmente, já pensou, cara? O Liu Kang God chega para eles lá tipo, ó, eu estou com um plano aí o Fudinho está ligado, entendeu? Não envolve lá não porque eu sei que se vocês envolver vai dar bom. Obviamente, a gente está brincando com isso daqui, cara, mas não deve ter rolado nada disso, entendeu? Eles simplesmente deixaram os personagens de fora ali e tal e acabou. Mas a gente tem também, né, Alanios? Nosso querido Barakinha, cara. Que ele apareceu ali e a gente viu que ele estava junto com o Kitana, Shiva e tudo mais ali naquela guerra dos barquinhos. E tem um momento que tem uma galera caindo no mar de sangue ali que eles mostram, entendeu? Na investida do Shao Kahn e da Sindel. Tem um Tarkatânio que está caindo que eu até comentei com o Alanios que poderia ser o Baraka. Mas a gente prestando bem atenção, está até aparecendo na tela aí para vocês, ele tem uma tinta parece na cabeça, alguma coisa assim que não parece ser o Baraka não, sabe? Mas lembra um pouco. O Baraka, ele tem um visual que se destaca um pouco dos outros, né? Sim. É um negócio mais homogêneo, os outros são mais tribais do que o Baraka, se a gente for analisar. É um pouco diferente, a gente não vê ele ali e por que ele não está apanhando ali junto com todo mundo? Pois é, cara. Eles gostam de botar o Baraka para apanhar, por que não colocaram dessa vez? O Aaron Black apareceu? Não, o Aaron Black também não apareceu, mano. Sumiu depois ali. Tem um monte de gente que decidiu pegar férias, né? Ah, o Baraka e o Aaron Black estavam tomando um chope. O Aaron Black é até fácil a gente pensar. O cara é safo, né, mano? Ele sabia onde ele estava se metendo e tudo. Falou, ó, vai dar ruim. É, eu acho que eu vou ficar por aqui, entendeu? Vou ficar aqui tomando minhas beridas de boa aqui em Outworld. Vai lá, Kitana. Eu cuido das coisas por aqui. Mais ou menos por aí, quem quiser ter falado. Parece ser no Lula, mano. Aaron Lula aqui com você. Então ficou bizarro o Biraca. Caralho, Alain. Deixa o Biraca pra lá. Biraca. Mas a gente ainda tem mais um cara pra poder comentar aqui com vocês. Esse a gente já falou em vídeos anteriores aí e tal, mas a gente precisa repetir porque ele faz parte do furo de história também, que é o nosso querido Quan Chi. Ele não ter aparecido ainda. Se tiver uma parte 3 do modo história do Aftermath, como a gente acredita que terá no ano que vem, aí eles provavelmente devem explicar esse furo aí, colocando personagem e tudo mais. Eles até podem colocar também Smoke, Striker, se eles quiserem, embora eu acho que não vai acontecer nesse caso. Mas o Quan Chi, sim, é uma possibilidade deles explicarem. Porém, no entanto, todavia, até agora, ele é um furo de história. Ele não ter aparecido, entendeu? Porque ele estava ali junto com o Shenzong no momento que houve a mescla temporal e o bicho sumiu. Olha só, a mescla foi exatamente logo após o Kung Lao vencer, a aliança mortal. Que é os dois, sim. Então, se ele tinha batido no Shenzong, tinha batido também no Quan Chi, estavam os dois juntos ali na arena, um do ladinho do outro. Cadê o Quan Chi? Pois é, cara, não faz sentido. É estranho pra caramba, não dá pra entender. Bom, a gente vai ter que esperar poder ver aí mesmo. Então a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo da gente apontando alguns dos furos da história aí. Deve ter mais personagens que a gente não está lembrando aqui de cabeça, a gente trouxe os principais, entendeu? Então agora a gente passa a palavra para você, que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acham desses furos da história aí. Quais justificativas vocês podem dar para alguns desses personagens não terem aparecido? Como a gente comentou aqui, né? Smoke, Strike, Sub-Zero, Scorpion aí. Comentem o que vocês acham aqui embaixo e talvez outros personagens que a gente possa ter esquecido, entendeu? Que também são furos da história para vocês. Coloquem aí embaixo nos comentários também. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Cadê o Kai? Sumi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho